Seguinte galerinha, meu nome é Juli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu estou aqui com o meu amiguinho Volcom Oi gente, duro, meu E galera, é o seguinte, você aí, já deixa o like no vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho das notificações Ainda não? Então eu vou dar 10 segundos pra você fazer tudo isso Então se prepara, contador na tela Acabou o tempo, conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber, hein? Comenta assim, consegui, deixei o like, me inscrevi e ativei o sininho das notificações em 10 segundos Então é isso, não deixa de me seguir lá no Instagram e chega de enrolação e vamos continuar o vídeo Hoje eu e o Volcom estamos aqui no mapa muito legal de corrida Só que antes de começar eu queria mandar um salve pra 3 pessoas Então um salve pra Maria Luisa de Andrade, também um salve pro Jason Carvalho E também um salve pra Marissa Gamer, que me seguiram lá no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá no Instagram Então corre que o link tá na descrição Se você não ganhou um salve ainda, não desiste, tá? Porque é um pouquinho difícil mandar um salve pra todo mundo Mas eu tento, então não desiste Então é o seguinte, é o seguinte, galera Esse mapa aqui é basicamente uma corrida Que a gente vai ter que tomar muito cuidado com os obstáculos Eita! Ao nosso redor, porque a gente tem pouca vida, ó Tá vendo? Eu tô com dois corações, tá com dois corações Só que aqui a gente pode mexer na velocidade, ó Agora tem um coração Agora tem meio coração, que é o mais difícil Nível expert, mas eu acho que... Vamos no meio, vamos no... Vamos, vamos, vamos O noob é quatro corações Normal, vamos no normal? Dois corações? Vamos, vamos Não, 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 normal não, vai Vamos no um coração É, no sprint Um coração, vai E é o seguinte, galera Aqui também dá pra gente ativar e desativar a náusea Vamos deixar desativado? Porque eu acho que náusea vai ficar um pouquinho difícil Deixa eu ativar pra ver Verdade Ó, tá ativado Meu Deus, olha isso! Pelo amor de Deus, tira isso Obrigada, obrigada, Volkan Então, eu acho que é isso, né? Aqui tem um contador na tela Eu vou ativar o contador Pronto, então vamos lá Ok Vamos começar, Volkan Com créditos do criador aqui Yes E vamos lá Então começou aqui, ó Vamos lá, hein, Volkan Cadê você? Vamos lá Ai, meu Deus, não é aí Já tá valendo, já tá valendo Já tá Tá bom, vou começar então Toma cuidado, hein, Volkan Toma cuidado, hein Toma cuidado Ai, meu Deus A gente tem que ir aqui, gente Mano, já tomei meio coração de dano Sério? Já Já tomei Eita Ai, ai, ai É, né, aqui? É Eu tô só te seguindo, Volkan Eu só tô indo também Só tô te seguindo, Volkan Ai, meu Deus, quase que eu caí Quase Calma Ah, mano, eu tô com meio coração já Relaxa Ai, eu vou te passar Eu vou te passar Ah, não vai Eu posso te bater? Ah, não pode Não pode Ai, que pena Que peninha Calma Ai, ai, ai Ai, ai Sai, Julia Ai, ai Ai Sai Ai, que medo Ai, você tá fazendo tudo certinho, pelo menos Sai Mano Ai, ai, ai Ah, ó, você é o meu cobaia, tá, Volkan Só pra te avisar Não Sai daqui Ah, não Morre Morre Não Morreu também? Ah, agora Ah, então sou eu que vou lá Volta aqui Então sou eu que vou lá Agora Volta Ah, agora você vai ver só, Volkito Volta aqui Ah, não Oh, palhaço Ah Não Eu não perdi vida É, eu também não Ué É que eu acho que tem uma chance Nossa, agora eu não vou lá Ir pra uma caverna Não entendi Droga Vai ter que descer por fora Aqui, ó É só descer aqui Vai continuar Dá pra descer Dá pra descer aqui Dá, ó Aqui Ah, tu passou como nessa palhaçada? Ah, como que eu passei? É Ops Ops Você me empurrou, eu vi, tá? Eu não te empurrei nada Ah, eu vi Eu não posso gostar de ti Não, né, não Ah, tá Agora é culpa minha Que você caiu É, culpa sua Culpa sua Você Culpa sua, tá? Ah, mano, não dá, velho Ah, já tomei meio Meu coração É possível Não É fácil descer aí, viu, Ju Eu ia falar pra você Ah, calma Calma Eu que dei mole Tô no final Tô no final Aqui Descer Ai, ai, quase que morri É, o final é mais tranquilo Consegui, consegui Me espera Me espera Ah, não Vamos lá Daqui a pouco eu morro Não se preocupa Calma aí, calma aí Eu tô chegando Tô chegando Não se preocupa Volcom Não se preocupa Como é que isso Como é que passa Aqui nesse negócio Ah Você tá nas árvores já? Já, já tô nas árvores Nossa, me espera Nossa Calma Eu vou te passar ainda Consegui, consegui Aqui Ufa Tá Eu, eu, eu Ai, meu Deus Eu vou errar esse parkour Aqui Tá Tá Até agora foi Até agora tá indo Beleza Mano, mas aqui Se eu for tentar pular Eu vou bater a cabeça Não dá Tem que ser ali Ai, meu Deus Vai Foi Mano, eu tenho certeza Que eu vou errar um pulo aqui Eu sempre erro Pulo Eu sempre erro Ai, meu Deus Tô chegando É impressionante Cheguei Pode ser o pulo mais fácil do mundo Você ainda tá lá em cima, Volcom Consegui, consegui Caiu agora Chegou Eu tô aqui embaixo agora Meu Deus Tô aqui embaixo E agora Eu vou por cima ou por baixo Ah, não Eu tô indo por cima Tchau, Juninho Nossa, um labirinto de lava agora Meu Deus Meu Deus, sério Eu tô com meio o coração Eu não tô com mais Eu tô com meio Eu vou morrer Eu vou morrer agora Nossa Como que eu não morri? O negócio que eu já entendi aqui é calma Calma a todo momento Será que é calma? Porque não adianta ter pressa Porque a pressa é inimiga da perfeição E eu passei Passei do labirinto de lava Meu Deus Não é possível Tá, calma Nossa Julinha, vem pra esperar os inimigos Eu não Nem pra esperar os inimigos Não, é porque eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou morrer Vou que eu não se preocupa Vai Se você acha que vai ficar muito tempo longe de mim Não, não, não ache, tá? Ah, eu tô com meio coração, Julinha Eu não quero perder esse jogo Ah, é? Não quer perder? Nossa, mas você já subiu tudo isso Eu já passei da lava Agora eu tô passando de um barco muito louco Gente, do céu Meu Deus Ah, você tá na parte da lava Será que tem spawn É, é, checkpoints Porque senão eu vou ficar muito brava Não Ah, velho Mentira Ah, tá Tem checkpoint Tá, tem checkpoint Nossa, que susto Que susto Mano, se não tivesse checkpoint esse negócio Ia ser muito Nossa, consegui Consegui passar a parte da lava Ufa Ah, então tu já tá na minha frente Sério? Ah, não Ai, ufa Quase Eu tô na minha frente já Ah, eu tô vendo teu nome Tchau, Júlia Ah, não Não, não, não Eu tô te vendo Ah, não Tava indo tão bem, né, Júlia Eu vou chegar aí, Volco Eu vou chegar aí Ai, rápido, rápido Não vai Não vai chegar em nada Ai, eu não Eu tô te vendo Eu tô bem atrás de você, Volco Não Sai daqui Eu tô bem atrás de você, Volco Sai daqui Ai, ai, ai Cuidado, cuidado Meu Deus, galera Como que eu assumi isso aqui? Quem vocês acham que vai ganhar? Comentem se você tá no time das meninas Ou se você tá no time dos meninos Que é o time do Volco Então vamos lá, vamos lá Que me galera Oh, eu tô atrás de vocês, pertinho Ai, meu Deus Quase que eu caí Quase que eu caí Ai, não Nossa, é meio difícil subir esse negócio É difícil Eu tô percebendo isso agora Calma Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Meu Deus, meu Deus Onde eu tô? Onde eu tô? Ai, socorro Socorro Ai, conseguiu, conseguiu Conseguiu? Conseguiu, conseguiu Pulo, pulo, pulo Consegui Vai errar, Júlia Vai errar, vai errar Errei nada Errei nada Tô esperta aqui no negócio, volto Ah, não Eu tô esperta aqui no negócio Vai, vai, vai Não, consegui Ai, meu Deus Vai, vai Ai, meu Deus Vai Tô atrás de você Tô atrás de você, espertinho Ai, meu Deus Calma Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ah Caralho Não Mano Mano Eu voltei Ah, não Não acredito Eu tô muito longe de você Não O que? Você morreu? Eu bati no cacto Ah, mas Eu dei spawn point aqui mesmo Ah, mentira, velho Mano Bem na hora que eu dei spawn point Eu bati no cacto Ah, não, cara Que droga Nossa Porque quase que eu cheguei nesse spawn point aí É difícil passar pelo escape? Nossa, olha Difícil Difícil É pouco, viu? Ah, não Ah, não Então fica morrendo bastante aí, Volco Porque eu preciso chegar, Volco Eu preciso chegar Ai Meu Deus Mano Como assim? Ai, calma, calma Eu tô passando pelos cantinhos E nem tô encostando Calma Calma, calma Você tá morrendo mesmo nos cactos? Eu tô zoando, tá, Volco? Não tô Não tô Nossa senhora É sério É que eu tô indo rapidão Ah, tá Eu tô chegando, hein Tô Ok Tô nada Que raiva Ah Meu Nossa, eu ouvi uma explosão aqui Parece Calma Aê Aqui, aqui, aqui Ah, velho Eu não acredito Eu perdi aquele spawn point Caraca Era só chegar no spawn point Onde você tá, Volco? Meu Deus Eu tô aqui no cacto ainda Ah, não Droga Calma Eu vou chegar Ai, você Espera Ai, quase que eu tomei dano Mano, eu tô ouvindo barulho de explosão Que que é isso? Sou eu morrendo Ih, o cara Tu faz barulho de explosão agora? É Ah, não Tá Não é possível Não é possível Ah, eu caí no buraco Calma Tô chegando Tô chegando Rápido, 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 rápido Ixi, 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 ixi E agora? Mano Agora aqui, agora aqui, aqui, aqui Eu tô subindo Eu tô vendo seu nome Tá vendo meu nome? Eu não quero reolhar, eu tô com pressa Eu preciso subir logo Aqui, aqui, boa, boa Rápido, rápido, Júlia Rápido, Júlia Tá, subi tudo, agora eu tô descendo Não erra esse negócio, hein, Júlia Não vou, não vou, não vou errar Não vou errar A família é muito alta, meu Deus do céu Ah, mano, será que eu vou te alcançar, hein? Ai, corre Ah, tô chegando Tô chegando Vai, 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 vai Você morreu nos cactos? Eu morri Nossa, é um labirinto de cactos Como é que tu morreu aqui, vô? Como é que tu fácil? É fácil, vai lá na frente Ai, ah não, ah não Vai Olha ali a frente ali Eu tô vendo que lá na... Nossa senhora, meu Deus Vai, é fácil, né? Calma Vai, é fácil Ai, droga Ai, tenho muito cacto, meu Deus Aqui Calma Aqui Meu Deus, eu tô conseguindo Meu Deus, calma Ai Ai Ai, ai Costei um Costei um Costei um Vai, vai, vai Passei, eu vou passar, vou passar, vou passar Passei Meu Deus, eu passei de primeira Eu tô atrás de você Vem cá, Júlia Não, tu não tá atrás de mim Vem cá, Julinha Ai, agora eu tenho que mergulhar Meu Deus do céu Ô, Júlia Você errou, tá? Errei Não é pra mergulhar agora não Mentira Meu Deus, eu vou morrer Vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Putz, agora que eu entendi Só aqui na frente precisa Aqui, ó Aqui, ó Aqui no meinho Aqui, ó Ah, você vai ver Eu vou te passar, vou Como eu vou te passar Ai, eu já tô ganhando o joguinho Calma, 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 calma Eu tô atrás de você Ai, meu Deus Três de lago Ai Vou com... Será que tá acabando esse negócio? Não sei Meu Deus, mas aquele ladrinho de cá Que tu era maluco, hein Será que é aqui? Tá certo? Tá certo Meu Deus Ai, tô atrás de você Ah, mano, eu tô muito perto de ti Ai, sobe aqui, sobe aqui Tô muito perto Ai, meu Deus Subi Calma Será que é o lado certo? Não sei Ó, isso aqui é pra respirar também Não é pra respirar Era só pra me enganar Não Cadê você, Volco? Tu tá atrás de mim agora? Não Não, antes eu tava Ai, não vai dar Ai, não vai dar Já era Ai Meu Deus, foi por muito pouco Meu Deus Eu achei que eu vou te doer Mano, eu entrei no lugar Eu entrei no lugar E era um atalho Não Um atalho? Era um atalho Ah, mentira Sério? Que legal É, que legal Fiquei pra trás Que legal, né? Ficou pra trás? Então não era um atalho, né, Volco? Era um atalho Era mais rápido do que andar na água É, mas eu te passei, ué Calma aí, calma E eu vou chegar Ah, não Tem mais cacto ali na frente Meu Deus, tem mais cacto Socorro Nossa, mas como que você chegou tão rápido aí, Julio? Eu não sei Ué, você achou um atalho aí Eu não achei nada disso Vai, 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 vai Rápido, rápido Tem mais cacto ali Passar longe do cacto Oi, Julia Estou chegando, hein Ah, não Tá nada Tá nada Tô chegando, hein Tá nada Só tenho que passar longe desses cactos agora E o que que é isso? Uma floresta Floresta? Ó, checkpoint Ai, você deu checkpoint Eu vou chegar em você, Julinha Calma Checkpoint Ai, meu Deus Ai, como é que eu passo aqui e aqui Meu Deus, não tem passagem aqui Ai, não tem passagem Como é que eu tenho que fazer? Ah, tenho que subir aqui Ah, não Perdi muito tempo Perdeu, né? Perdeu, né, Julinha? Não, não, não Ai, não Outro checkpoint Ai, meu, ai, meu Vai, vai, vai Calma, calma Calma Tem que subir na água Rápido, rápido, Julia Rápido, Julia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Júlia Aqui Tô chegando, Júlia Olha pra trás Ai, eu não vou perder Meu tempo Lando pra trás Olha pra trás, Júlia Eu sou bom Não Eu ia pular em cima da árvore Por que que eu fiz isso? Ah, não Não, eu caí também Ah, mentira Eu caí Eu não tô nem suando No mesmo lugar que eu Eu caí no mesmo lugar Mano, como assim? Como assim de correr? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Júlia, olha pra trás Não vou olhar pra trás Não vou Olha, dá uma olhadinha Ah, olhei, olhei Eu olhei Ah, não acredito Corre, corre Ai, meu Deus Olhei, olhei Tudo bem? Eu tô do seu lado Eu tô atrás de você Não encosta em mim, Volcom Não fiz nada Não encosta em mim Não encosta em mim Corre, corre, corre Olha, Júlia Não vou olhar Não vou olhar Não vou olhar Não vou olhar Não posso olhar? Não pode? Ai, meu Deus Tem... Não, não Não é possível Puxa, tem que passar aqui Ai, eu fiquei presa Não, não Valão de olhar Ai, que raiva Eu fui pro... Ai, ai, ai Eu tô aqui também Eu tô aqui também Não, não, não Não, não Tem mais Tem mais, Júlia Não Rápido, rápido Você foi pelo lado errado Fui Droga, droga Droga, droga Ai, não Ai, não Foi no portão Rápido, rápido Ah, não Tu vai ganhar Ah, não Não, acabou Ah, não Foi por muito pouco Cara Foi por muito pouco Não, não acabou Não acabou Eu achei que tivesse Droga Ai, ai, ai Ai, pula Meu Deus Mas eu não morri não, hein Não Sorte sua Tá achando o quê? Tá achando o quê? Eu tô atrás de você Tá no piso no sossege, hein Tá no piso no sossege, hein Ah, não Ah, não Meu Deus Ferrou Parkour não, parkour não Parkour não, parkour não Falou, Júlia Ai, não Tô melhor aqui Eu no parkour Alô, Júlia Eu tô com você Eu tô com você Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tchau, Júlia Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tô melhor aqui Eu no parkour não Não, não vale Não, não vale Ai, não vale Ai, não vale Ai Ai, tô chegando, hein Tô chegando também Ah, não Ai, não Eu tô muito perto de você Eu tô muito perto Eu tô muito perto Eu tô muito perto, cara Não, não Ai, não dá Não dá Olha o fogo Olha o fogo Olha o fogo Olha o fogo Peguei no fogo Ai, não pode encostar Ai Ganhei Não, quase Morri Morri Cadê o fogo Ah, não Mentira Que vai ter que fazer Não, é pro outro lado Mentira Que tem que fazer tudo de novo Ah, tu vai ganhar Ih, 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 ih Quando que acaba esse negócio aí? Mas o checkpoint, gente Não acaba isso não Não acaba nunca Calma, calma Então eu posso acabar o joguinho, gente? Posso acabar Ah, ué, você tá ganhando Tá bom Vamos fazer o quê? Vai, 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 vai Eu só não posso cair aqui Ai, meu Deus Meu coração Eita Eita Tomara que morra Tomara que morra também Não, não, não Não vou Tomara que morra também Não vou Não vou Agora é só subir Vai, vai, vai Rápido, rápido Aqui, aqui Não vejo a Julia na minha frente Ah, beleza Tu morreu ou não? Eu acho que eu finalizei Três Dois Um E Yeah Deve ter explosão Eu tô cheia Eu vou passar do negócio do fogo de novo agora Calma É, passa, passa, passa Dá tempo Calma, calma Ai, ai Eu saí com calma Você foi pelo pior lugar, Julia Calma, calma Ai, ferrou Não me lembra Isso, vai pelo cantinho Vai por esse cantinho Isso, vai por esse cantinho mesmo Não precisava me lembrar Ai Ai, tô com medo Calma Vai no shift, Julia Como é que é? É nesse Isso Vai pelo cantinho É nesse cantinho É Não, não Um pouquinho mais pra frente Calma Isso, isso Aí, ó Vai pelo cantinho Isso, pelo cantinho Tá me vendo? Tô Tô de espectador Então eu acho que foi, ó Cheguei Vai, vai, vai Agora você cai lá no fundo Vai Só subir agora Mano Eu tô com Eu tô com meio coração Eu não posso Não, relaxa Não tem mais queda, né? Não tem, não tem É só subir É, é só subir Aí você cai no portal do fim Aí termina o jogo Tá, então vamos lá Vai chegar, vai chegar Não cai, hein, Julia Bom, o Volcon já ganhou O time dos meninos ganhou Yes Mas O que você mais gostou Dessa corrida, Volcon? O que eu mais gostei? Olha Foi da parte Da água Sério Não Sabe o que eu mais gostei? É, foi da parte da água A parte do labirinto de cactos No Também Eu fiquei morrendo um monte de vezes Lá naquela parte Lá Você falou que era fácil Você falou que era fácil, né? Você falou que era fácil, né? Falou que era fácil, né? Cheguei Cheguei Aê E eu acabei Então é isso, galera Eu sou um fantasia Eu vou também a fantasia E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E não deixaram o like até aqui Deixa o like É bem importante, né, Volcon? Ajuda bastante a gente Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se inscreve no canal do Volcon Que vai estar na descrição aí Se inscreve no canal dele E também me segue lá no Instagram Então, muito obrigada A todo mundo que assistiu Valeu Falou e Tchau Tchau